Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, também ensinando pra mais um vídeozão, certo? Mais um vídeo pesado pra vocês, GTA V Vida Real, meus parceiros, terçou naquele naipe, certo? E é isso aí rapaziada, nós tá com a caminhonete hoje aqui, mano, zero hein, mano, essa aqui é louca demais Eu vou deixar ali na oficina rapaziada, porque eu tenho uns corre pra fazer, correto? É, eu tenho que buscar umas peças pra um Honda Civic que eu vou mexer, entendeu família? Então hoje eu não vou acionar o Vapo com a popinha, demorou? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro aí das novidades, beleza? E deixa o seu comentário, meus parceiros Então, como eu falei pra vocês, eu tenho um Civic que eu vou mexer, certo? E eu preciso buscar as peças, mano, e é lá no interior, rapaziada Então o que eu vou fazer? Vou acionar a popinha de manobras, né mano, nossa popinha véia de guerra Vou atravessar aqui, nós estamos um pouquinho atrasados Ainda tenho que passar ali no lado do centro também, pra ver umas paradas E, mano, passar num ferro velho ali, tá ligado? Pra ver umas peças de fusca, família Que eu tinha falado com um cara, o cara falou que ia chegar umas peças lá, umas carcaças de fusca E vira e mexe, chega uns bagulho relíquia, tá ligado? E aí o que eu faço? Eu compro essas peças, mano, dou uma geralzinha nas peças e vendo, mano Porque eu consigo pegar um dinheiro legal, entendeu? E é isso, meus parceiros Então, vamos de marcha que hoje em dia vai ser bem produtivo, graças a Deus E é isso, né rapaziada? Vambora Vambora que nós precisamos chegar logo ali na oficina Vou dar uma acelerada nessa caminhonete Mano, essa caminhonete aqui é louca, hein? Quando eu parar ali, vocês vão ver Algumas pessoas vão reconhecer que essa caminhonete apareceu até em um filme que é muito famoso, hein? É isso mesmo, rapaziada Vamos por aqui, ó Essa caminhonete aqui, ela apareceu num filme bem famoso Tem uma galera que vai conhecer, mas tem outras que não vai conhecer Mas tá ligado, né, mano? Na hora que chegar ali, eu vou falar pra vocês de qual filme que apareceu essa caminhonete Nós já chegamos aqui na oficina Nossa, mano, isso aqui tá bem sujo Eu limpo No outro dia já fica sujo de novo, rapaziada Não tem jeito, mano Aqui, ó, vamos deixar a caminhonete aqui de quebrada Demorou? Aí, ó Nossa, deixa eu tirar o zoom da GoPro aqui, rapaz Olha só Aí, família, essa caminhonete aqui, alguém conhece, mano? Já apareceu em nenhum filme, hein? Ó, olha a frente dela Pra quem, mano, pra quem lembrar, deixa nos comentários aí, demorou? Mas é isso, ó Caminhonete, mano, é louca demais Enfim, rapaziada A palpinha de manobras tá aqui, ó Deixei na oficina Faz tempo que eu não venho nessa oficina aqui, mano Quase nunca eu venho aqui, tá ligado? Mas vira e mexe, aparece um trampo Aí a gente abraça, né? E como é pra mexer no Honda Civic O cara vai pagar bem, então É... Eu abri a oficina aqui só pra fazer isso Certo? Então o que eu vou fazer, rapaziada? Vamos pegar a palpinha de manobras Vamos passar ali no ferro velho rapidão Ver se o cara tá lá Ver se algumas peças já chegou E de lá a gente já vai fazer essa correria Das peças do Honda Civic, demorou? Então vambora, meus parceiros Vambora, rapaziada A palpinha de manobras tá na nossa mão, hein? Toma Já sai daquele jeitão, meus parceiros Mano, que motinha chave, hein? Vamos passar ali rapidão no ferro velho, certo? E aí, será que dá pra mandar ao escuro, meus parceiros? Toma Aqui é de manobras, hein? Essa é louca, rapaziada Mano, que motinha louca, meus parceiros Sem maldade, mano Eita, eita Nossa, quase que nós bateu na placa Se não bateu, né? Mas tá suado Vida que segue, meus parceiros Motinha tá zero, certo? Já vou embicar aqui, ó Na esquerdinha Aqui na reta nós temos que mandar um também, né, mano? Toma Vamos dar logo aquele corte de giro Pronto, aquele caladão Ó, fazendo a curva Cê é louco, hein? Mas desenrolou agora um, hein? Pode pôr Aqui já embica pra cá, certo? O ferro velho do brother já é logo aqui, mano Já vou sair embicando Deixa eu ver se ele tá no galpão aqui embaixo Porque vira e mexe ele fica aqui, entendeu? Já vou dar uma olhada aqui De quebradinha Ixi, não tá não, hein? Acho que ele tá lá em cima Bora, fi Popinha tá aí pra isso, mano Pra fazer as correrias do dia a dia Pra salvar nós em várias paradas, hein? Essa daqui é zero pra tudo, rapaziada Sem maldade Cadê o escritório? Mano, eu sempre confundo aqui, entendeu? Acho que o bloco é pra cá, ó Aqui, ó Entendeu, rapaziada? Então eu vou dar um salvinho no meu parceiro Ver se já chegou alguma peça de fuso Caiu alguma coisa Eu já volto com vocês, demorou? Aí, ó Popinha de manobras No sol, meus parceiros Esse daqui tá no prume, hein? Não é só andar como? Sem placa Naquele modelão Pop sucatinha Já volto, rapaziada Tamo junto Vem, meus parceiros A parada é o seguinte Conversei com ele Ele falou que as peças só vai chegar de tarde, entendeu? Então, vamos tacar a marcha daqui, mano Aí, vou sair picando no meio dos matos aqui mesmo Não dá nada Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá, rapaziada Vamos mandar a marcha É, sentido No interior Mas eu vou pra outro lado, tá ligado? Não é esse lado de cá, não Que eu tô virando a cabeça É pro outro lado Entendeu? Então a gente vai ter que costurar Pelo meio do centro da cidade Não dá nada, afinal Vai rapidão de popinha Ó Toma Essa aqui é a pura, meus parceiros Esquece Já vamos picar pra cá Roda a oficina de novo Opa, segura Ainda bem que tem freadisco, mano Se fosse frear tambor Já tinha carimbado Na traseira daquele carro ali Já era Que não vai acelerando, hein Vai metendo louco Centrão Toma Ele quebrou um zin de leves, né Na ondulação E já manda logo o grau Centrão é nosso, hein Deixa eu abaixar Porque aqui é cheio de polícia, mano Tá pra evitar perreco, né Ali, ó Só foi falar na viatura Ainda bem que eu abaixei no tempo certo, hein Vamos ver se os caras não estão vindo, né Não estão suaves Porque se os caras virem Já sabem, né, rapaziada Resumo E aí vai azedar pro nosso lado Mas tá no maior paz Agora deixa eu imbicar pra cá Certo, meus parceirinhos Se entrar, mano Agora só tem que ficar ligeiro Porque vira e mexe Tem polícia aqui Entendeu, rapaziada Os caras pra grudar nós É um dois, mano Me dá mais rocam Não tem como nem dar fuga Na rocam, mano Com essa popinha aqui Tá ligado, né Daquele jeito Já vamos sair imbicando aqui Certo, meus parceiros Eita Encosta, encosta, encosta Não, senhor, pra encostar Pode pá Ixi, mano Pior que não tem nem como voltar, mano Nossa, rapaziada Deu ruim Então, senhor A motinha é É leilão, entendeu É Uso só pra trabalhar, só A motinha é do meu dia a dia aí Faço as correrias com ela Entendeu, senhor Daí A motinha tá sem placa Porque eu emprestei pro menino ali O menino chamou no grau com ela Caiu, virou tudo Usou a placa Entendeu Mas eu já pedi outra placa Pra colocar na motinha aí, mano Por mais que ela seja leilão Pelo menos tem que andar Regularizada, né, senhor Ah, independente da situação, mano A moto tá sem placa aí, Joe A moto tá sem placa Sem retrovisor Tá todo irregular Então eu vou ter que prender ela Vou ter que prender Não, senhor Que isso Não precisa prender a motinha não, senhor Tô usando a motinha pra trabalho mesmo aí É Infelizmente Que nem, ó Tomei o retrovisor da moto aí O retrovisor da moto quebrou Um lado Aí eu tirei o outro, né, senhor Porque era o lado direito Não tem como ficar usando só o lado direito, né Acabei tirando Mas eu já ia vir aqui no centro Pra comprar esse retrovisor novo Entendeu, senhor? Não, Joe Não tem nem conversa não, Joe A moto já tá toda irregular Aí a moto é leilão Você me apresentou só um papel aqui Falou que é o documento da moto Não tem conversa não, Joe Que isso, senhor Pelo amor de Deus Alivia pra nós aí Não precisa prender a motinha não Por favor Essa motinha aqui Eu tô trabalhando com ela A única moto que eu tenho pra trabalhar Inclusive eu tô indo buscar umas peças ali pra oficina Sou mecânico Entendeu, senhor? E aí essa motinha aqui é meu adianto Por favor, não prende a motinha não Já era, Joe Já era, Joe A motinha tá toda irregular Não tem o que fazer A moto vai presa Vai pro guincho ali Qualquer coisa você tira ela lá Na central lá Não tem o que fazer não, Joe Poxa, senhor Caramba, meu O senhor vai ter que levar mesmo Não, mas Tá bom, senhor Fazer o que, né? Deixar a motinha aí E é isso, senhor É, pra mim tirar ela É na central, né? Ela tem que chegar com a placa Com as paradinhas Pra poder tirar ela, né? Você só consegue tirar ela Se você colocar a placa Ou retrovisor E me apresentar Um documento certo dela Aí você retira É isso, então, senhor É, desculpa aí Qualquer coisa, tá bom? E... É isso Bom trabalho aí pra vocês aí Eu já posso ir embora, né? Só assinar aí? Beleza Deixa eu assinar aqui, senhor Aí, senhor Já assinei já Tô liberado, então, né? Tô liberado, Joe Tô liberado Pode ir embora É isso, senhor Bom trabalho aí pra vocês aí Nossa, rapaziada Deu ruim, mano Cai no comandão Ó Bem na curva Não tinha nem o que fazer, rapaziada Ó as motopres aí também, ó Nossa, logo tudo sem placa Uma sem traseira Nossa, logo a mix Igualzinha que a gente tinha Já era, rapaziada Perdi minha moto, mano Pior que eu não tenho nem como Tirar do pátio, rapaziada Eu meti o louco Falei que é leilão Mas essa moto só tem um papel Puxado ali E nem sei o que que é Já era Perdi a moto E agora eu vou fazer o que, rapaziada? Precisa ir lá no interior Fazer a correria Agora eu tô logo de a pé Vou ter que subir pra casa ali, mano Vou ter que chamar um Uber aqui Alguma coisa Vou subir lá pra casa E pegar minha outra moto E fazer essa correria, mano Mas já era, rapaziada Não tem nem o que fazer Tá ligado? Mas, mano Acho que eu vou tirar essa moto De lá do pátio, mano Eu sei onde os caras vão levar Vou logo pular aquele pátio Vou logo pegar essa moto aí, mano Não tem como fazer o documento Dessa moto, rapaziada Essa moto é um caso perdido Tá ligado? E outra Eu não quero perder essa motinha Porque ela é um adianto, mano Minha correria é do dia a dia Pra fazer o que, né, mano? Se vocês quiserem Que nós vai lá Resgatar essa moto Nós vai Pode ir pá Demorou? Mas é isso, rapaziada Vou ver o que eu faço aqui, mano Qualquer coisa eu volto com vocês aí Tamo junto Aí, rapaziada Voltando aqui, certo? Mano, eu tive que pegar minha moto, rapaziada Minha outra montadinha Já coloquei o retrovisor Porque o bagulho tava desmontado também Agora eu vou ter que ir lá no interior De qualquer jeito, rapaziada Já é umas 4 horas da tarde O cara já tá quase pra fechar, certo? Mas aí, mano Os caras prenderam minha motinha Mas vai ser poucas ideias, rapaziada Vou logo tirar aquela moto do pátio Pode pá De um jeito ou de outro Eu vou tirar ela, filho Mas é isso, rapaziada É só pra encerrar o videozão mesmo Tá ligado? Infelizmente Caí no comando aí Com a motinha E não teve conversa, certo? Mas é isso Um forte abraço pra geral aí Acompanhe os próximos episódios aí Certo? Tamo junto, rapaziada Valeu aí Geral que assistiu até aqui Que deixou um comentário Deixou um like, demorou? Tamo junto Forte abraço Até a próxima Valeu, falou e fui! Tchau Tchau